Pra gente começar essa festa, pessoal, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 6, 2, 1 Parabéns, Jéssica, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra ela, pessoal! E quem tá te dando esse presente, com muito amor, com muito carinho Me deixe uma salva de palmas, palmas pro meu amigo Leandro! E como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Minha amiga, essa canção ele escolheu pra você Pode bater de palma aí, né? Família, eu queria que vocês ficassem mais juntinho da Jéssica, muita mais, pessoal Eu quero que ela realmente sinta essa abraçada por vocês, todo mundo bem juntinho Jéssica, antes de começar essa homenagem, eu vou falar uma coisinha pra vocês de verdade pessoal O Léo não tá aqui Mas vocês podem senti-lo E eu quero que vocês sintam Eu quero que toda vez que você olhar pra aquela câmera ali, ó Você imagine que são os olhos do Léo Porque quando ele me chamou pra te dar esse presente Ele se entregou de corpo e alma E eu tô muito feliz e muito honrado de verdade De participar de um pedacinho dessa sua linda história de amor Eu acho que na vida existem mulheres e mulheres E o Léo tem o privilégio de De conhecer A mulher Esse tipo de homenagem, minha amiga, você pode ter certeza do seu luto Não é Não é qualquer mulher que recebe Só realmente uma mulher muito Muito amada Especial Diferenciada Tem o privilégio de receber E quando ele me chamou pra te dar esse presente Ele se entregou de corpo e alma Pra dar esse presente pra você E compartilhar esse presente Esse momento com toda a sua família E com todos os seus amigos Parabéns por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Por estar do lado do Léo No momento que ele mais precisa de você E uma coisa é fato, minha amiga A tempestade vem Mas a maré mansa chega E eu acho que talvez Os momentos que você tanto chora Vão te fazer sorrir lá na frente E hoje Se for pra chorar Que seja de felicidade É por isso que eu tô aqui Às vezes quando as pessoas olham um carro de loucura de amor Minha amiga, e pensa que é mico Eu sempre digo que mico é não ter ninguém pra amar Mico é relacionamento falido E você tem o privilégio de ter um cara Que tem um amor incondicional pra você Pra você e pelos seus filhos Pode bater palma que ela merece E merece mesmo E eu vou começar essa homenagem pra você, minha amiga Com uma mensagem Receba essa mensagem com muito carinho Porque ela é Pra você Conto os dias As horas Os minutos E os segundos na minha vida Que vou estar ao seu lado É inexplicável Incomparável Chega a ser tudo de melhor em minha vida São os momentos Que eu fico a te observar Os momentos Que posso te abraçar Te beijar Te encher de carinhos São os momentos Que posso admirar os desenhos do teu rosto Da tua boca E o brilho dos teus olhos Ouvindo a tua voz maravilhosa Dizendo palavras doces Ao meu ouvido Gostaria de passar 24 horas do meu dia ao seu lado E poder desfrutar intensamente Do seu amor a cada minuto Essa é uma das formas que encontrei de dizer mais uma vez O quanto te admiro e te amo, meu amor Obrigada por encantar os meus dias Com o seu existir Te amo muito Pode bater palmas Que a nossa amenação merece A dedicação pra te dar esse presente Ela foi tão intensa Ela foi tão especial Tudo que você Tá vendo e ouvindo Tem o toque pessoal Do seu amor E eu tenho um recadinho dele pra você O bom e maravilhoso Deus O que ele pode nos proporcionar Minha família É a minha vida E eu amo muito vocês Eu amo demais E eu sou muito grato a Deus Todos os dias Por ele ter me dado vocês de presente Jéssica Meu amor Yasmin Brian As minhas joias Que Deus me deu Os meus alicerces Que fazem-me fortalecer a cada dia que passa Eu tenho sim Muitos Muitos defeitos Mas também eu tenho milhares de qualidades E eu sei que ela supera todos os meus defeitos E faz com o que vocês me amem cada dia a mais Eu amo muito vocês infinitamente Jéssica Yasmin Brian Amores da minha vida Minha família Pra toda minha família Um feliz natal Um próspero ano novo Que 2018 seja melhor Que 2017 Pra vocês Minha família Eu amo vocês incondicionalmente Do seu eterno marido E papai Leonardo Eu sou um louco apaixonado por você Jéssica Você é minha vida Você é tudo pra mim Yasmin Brian Papai ama muito vocês Vocês são a razão do meu viver Eu Eu vou ficando por aqui Cheio de saudades De toda minha família E eu amo vocês incondicionalmente E essa foi a forma que eu encontrei Pra de alguma forma Estar presente aí No coração de vocês Essa Foi a forma que eu encontrei Pra dizer a vocês Que logo logo Vou estar aí Pertinho de vocês Que vocês terão cada dia a mais Muito Mas muito orgulho de mim De você Como seu marido E de vocês meus filhos Que eu amo vocês incondicionalmente A minha família Aos meus amigos Feliz Natal Feliz ano novo Amo vocês Cadê bater a palma aqui Merece Merece mesmo Eu tô um pouquinho curioso agora Quem é O Brian tá no seu colinho Acertei? E a Yasmin? Vem cá Yasmin Vem devagarinho Ó Ela manja hein mano Se eu sentar Se eu for nesse trem aí Eu levo um tombaço daqui Vem cá minha amiga Vem aqui do meu ladinho Anda bem já no No patins? Mais ou menos Mais ou menos Já tá dando umas pirueta? Não Yasmin Olha pra aquela câmera ali ó Imagina que é o olho do papai Ama muito papai? Sim Então fala pra ele que você ama demais ele Pai eu amo você demais Tá com saudade dele assim? Então manda um beijão pra ele pegar pra você assim Pra você meu amigo Eu tô muito honrado de verdade de estar aqui Você tem uma filha linda Então eu vou te representar aqui Dá um abraço bem gostoso Meu tio Esse abraço representa o teu abraço Meu amigo Vai lá pertinho da mamãe Bem Pode bater palma aí pessoal Eu daria tudo pra ver você nesse patins Rapaz Não ia ser demais Pense Ai meu Deus do céu Muito bom Eu queria que vocês cassem mais juntinho Minha amiga Você tá escondida atrás da árvore Essa mulher é bonita Tem que mostrar seu rosto Isso Junta mais Junta mais Minha amiga Jéssica Chega mais pertinho de mim Vem cá Vem com o bravo Vai Uma salva de palmas pessoal Acho que você tem um dos maiores patrimônios Que um ser humano pode ter Um cara que não tem vergonha De demonstrar esse sentimento por você E sabe principalmente a mulher que você é E a família que ele tem Então olha pra essa câmera minha amiga Imagina que são os olhos do Léo E agradeça Porque acredite Ele vai ver esse vídeo de alguma forma E em breve vocês vão estar vendo esse vídeo todos juntos Vou te inspirar Quer ver? Palmas pra Jéssica Obrigada amor De 2018 Deus te estraga a sua liberdade Que é o que a gente mais espera E que Deus abençoe a nossa família sempre Eu amo você E eu estou com você até o fim Te amo Eu queria que você ficasse útil E a sua família Pode bater palma aqui Merece Merece mesmo Muito bom Eu deixo o microfone aberto Pra quem quiser vir aqui Deixar o recadinho pro Léo E vem Vem braia Fala assim Vira pra mim Fala assim Beijo pai Beijo pai Eu te amo pai Te amo Ai que pena Uma culpa Pode bater palmas pro Brian Que bonitinho Eu não sei se eu vou cometer uma gafa ou não Mas a mamãe do Léo tá aí Alguém da família do Léo Eu deixo o microfone aberto Pra mais alguém vir aqui Algum amigo do Léo Tá todo mundo com vergonha Então eu vou falar em nome de todos Junta bem aí pessoal Todo mundo bem juntinho Vou fazer uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer Posso Jéssica? Cota a paninha aqui meu filho Quem faz Marcelo? Parabéns Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família Boa Amizade Parabéns Por ser a fonte de inspiração Pra que o Léo se torne cada vez mais uma pessoa Uma pessoa melhor Um pai melhor Um marido melhor Um amigo melhor Porque Você não faz ideia da força Que você tá dando nesse cara E por isso eu disse pra você que essa é a diferença entre mulher e mulher Eu tô muito feliz de verdade, muito honrado de estar aqui Desejo que vocês tenham um Natal e um ano maravilhoso E vamos fazer uma promessa aqui Que assim que o Léo estiver juntinho Vocês me chamam de novo Pra gente fazer um Natal e um ano novo maravilhoso de novo Com toda a família Com toda a família se abraçando E muito, muito mais feliz do que vocês já estão Combinado? Pra força do mundo aí Uma salva de palmas pro Léo aí, pessoal E Léo, como você tá desejando um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo pra galera Pessoal, momento de confraternização É hora de vocês aí se cumprimentarem Então vamos desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo pra vocês Vamos se cumprimentar aí, galera! Feliz Natal e um Feliz Natal e um Feliz Natal Sem esperar nada em troca Correr Sem se desviar da rota Acreditar no sorriso Que vocês tenham um Natal maravilhoso Que todos os dias a vida de vocês seja um dia de Natal Um maravilhoso ano pra vocês Um 2018 repleto de realizações pessoais e profissionais na vida de vocês Pra encerrar essa homenagem De um jeito bem gostoso, pessoal Um abraço de família! Feliz Natal e um Feliz Natal e um Feliz Natal Saber que mudar por dentro vai ser melhor Valeu, galera! Valeu, galera! Valeu, meu! Tamo junto! Tchau, pessoal! É um prazer Sem esperar nada Vencer Obrigado.